Oi pessoal! Que bom ver vocês mais uma vez por aqui. Muito obrigada pela visita. E hoje vamos falar que o casamento de Lula teve invasão de Penetra. Quer saber mais detalhes? Então bora pra notícia! Foi em uma casa de eventos na Avenida Morumbi, na zona sul de São Paulo, que aconteceu a união entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Rosangela Janja da Silva, marcando assim o terceiro casamento do petista, enquanto fazia menos de 10 graus Celsius do lado de fora na noite mais fria do ano na cidade. Do lado de dentro, muitas personalidades da esquerda e artistas famosos festejavam o momento. A festa teve até Penetra. Foi por volta das 23 horas e 40 minutos. Um homem não identificado invadiu o local, mas foi retirado do local pelos seguranças. De acordo com os convidados presentes, tanto o Lula quanto a Janja choraram durante a cerimônia e a festa. Um dos momentos mais comoventes foi quando as netas do Lula, que eram daminhas de honra, foram até o altar. Segundo os convidados. Foi tudo, choros e risos, descreveu a cantora Duda Bitt. Cerimônia muito bonita, disse Fernando de Moraes, biógrafo de Lula. Muita alegria, felicidade e amor. Viram o vestido da Janja? Que lindo! Festejou a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Segundo observações de pessoas presentes, o Lula e a Janja dançaram a noite toda. O casamento foi celebrado pelo bispo Dom Angélico Sandalo Bernardino, onde só houve os votos católicos tradicionais. Mas o casal aproveitou e fez um breve discurso, sem tom político, quando abriu a pista de dança. O Lula lembrou que trocou 580 cartas com a Janja, enquanto ainda estava preso em Curitiba, e fez questão de destacar que ela o rejuvenesce. O petista afirmou que é o dia mais feliz de sua vida. Mas não passou batido na festa o fato de que Lula quer voltar a ser presidente. Pois no telão, passou o vídeo chamado Sem Medo de Ser Feliz. Single do petista lançado no início do mês. E após a cerimônia, alguns convidados gritaram com energia o nome do Lula. Os noivos começaram a se despedir dos convidados por volta da meia-noite. O Lula e Janja não vão viajar. Eles vão ficar em São Paulo, pois vão tirar alguns poucos dias de descanso, sem compromissos públicos. Às 23 horas e 42 minutos teve outro acontecimento, pois os seguranças tiraram um penetra da festa. Não se sabe como o homem, que estava muito bem vestido, entrou e muito menos, quanto tempo ele ficou na festa e nem quem era. Os seguranças o abordaram muito educadamente, pediram o documento dele, fizeram a checagem e o liberaram. Um assessor do Lula, o acompanhou até o carro, e o homem foi embora sem mais problemas. Deve ter sido uma cerimônia linda. Desejo toda felicidade aos recém-casados, que aproveitem bem os poucos dias de folga, e boa sorte no grande futuro que os esperam. E você? O que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar, vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal mais notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração. Música 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 Música